Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, olha a cara de sono da garota. Olha o tamanho do meu olho. Gente, como assim? A gente vai eliminar o sono, tá mais claro, porque eu aumentei o brilho pra vocês conseguirem abrir, tá bom? Gente, meu olho tá muito pequenininho, olha. Não consegui nem abrir ele direito. Bom, gente, eu acordei. Já escovei o dente, tá bom? Já lavei meu rosto. E tudo mais. Só que eu ainda tô com a cara de sono, obviamente, né? Obviamente. Não liguem pra minha cara de sono, não liguem pro meu cabelo. Porque meu cabelo... Ele tá precisando de lavar, eu lavo ele hoje, inclusive. Pelo amor de Deus. Bom, gente, eu acordei agora. Agora eu vou subir lá na Tonsi pra me tomar meu café. Eu, inclusive, eu vou fazer um mescalzinho na minha cafeteira que tem aqui. Na cafeteira que tem aqui em casa. Então eu vou fazer. Entendeu? Então eu vou fazer ele agora. Vou mostrar pra vocês bonitinho. E aí pra tomar de café, gente, acho que eu só vou tomar um mescal mesmo. Com um biscoitinho só, eu acho, tá bom? Então... Eu não vou subir com o meu celular porque eu vou... Como sempre, né? Eu vou deixar ele carregando. Quando... Quando... Gente, é porque eu esqueci de colocar ele pra carregar ontem à noite. Ai, já teve um vídeo aqui de vlog do meu dia e eu esqueci de colocar ele pra carregar. E novamente esqueci de colocar ele pra carregar. Então, gente, antes de continuar o vídeo, já vou pedir no quê? Pra vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum tipo de vídeo aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo? Bom, gente, fiz aqui o meu caputino. Na verdade, eu já fiz aqui de ser um caputino. Mochachino de canela. Que é um caputino de canela, tá? Ao invés do mescal. Bom, eu já fiz aqui e vou agora tomar o meu caputino, tá bom, gente? Daqui a pouco eu estou de volta. Logo, logo, logo eu estou aqui. Gente, já estou aqui na tonça em mudança de planos, entendeu? Já tive mudança do caputino. Gente, morreu, talvez. Mas, então... Tive mudança do caputino e agora tive mudança do que eu vou comer. Vou comer agora um pãozinho. Um pãozinho, entendeu? Eu acabei de fazer ele na mesqueira e eu vou fazer comer um pãozinho com mortadela. Mortadela, que eu gosto de mortadela. Eu não gosto de pesouro. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Docinha, meus amores. Vem, vou tomar um cafezinho. Um cafezinho, hein? Não, eu estou aqui porque eu dei minha cara quando eu pôde ele. O molinho estava desse tamanhinho, assim. Gente, eu estou bem, hein, gente? O cabelo virou aqui, olha. O pituita aqui. Por isso eu estou bem, não sei se eu estou bem, gente. Calma, meu Deus. Aí, gente, agora eu vou tomar o meu café. E aí eu vou para o pessoal lá para pegar, tá bom? Me terminei de tomar o meu cafezinho, entendeu? Já vim aqui para baixo mesmo. Antes de subir para tomar café, eu já tinha estendido minha cama, porque eu odeio, né, que é uma bagunçada. E ela fica, tipo assim, um ninho de passarinho mesmo. Igual nos outros vlogs, né, de um dia comigo, ela sempre fica um ninho de passarinho. Então, antes de subir para tomar meu café, eu já tinha deixado ela arrumadinha, tá bom? E aqui em casa, gente, está muito tranquilo, porque durante a semana eu vou mantendo a organização da casa, a limpeza da casa. Então, ontem eu tirei poeira, passei pano, varri, né? Tirei poeira, varri, passei pano, limpei a varanda lá de fora, porque todo dia o povo, os vizinhos, assim, ele tem um vizinho específico que ele coloca fogo. Então, enche de foguinho aqui a varanda, ela está limpa, né? Não sei se ele vai colocar fogo hoje de novo, o queridíssimo, né? Se ele colocar, eu vou ter que varrer a varanda de novo. Mas a casa está arrumadinha. Amanhã é sexta-feira, então é dia de faxinha pesadíssima, né, que vocês sabem, que eu já gravei aqui dia de sexta-feira e é puxado, não é fácil não. Então, hoje está mais tranquilo, porque eu vou manter na casa mesmo, arrumada e limpinha. Daqui a pouco, gente, eu já vou tomar meu banho, porque eu tenho que lavar meu cabelo, porque meu cabelo está crítico, entendeu? A gente voltou, né, a fazer academia, então todo dia a noite a gente está fazendo academia. Então, eu tenho que lavar meu cabelo um dia sim, um dia não, porque senão meu cabelo fica horrível. Então, hoje é dia de lavar cabelo. Então, hoje eu vou lavar cabelo, vou mostrar também o shampoo e o condicionador que eu vou usar e a máscara também que eu vou usar de hidratação. Eu acho que ela é de hidratação, que ela é de um minutinho, de um minutinho não, de três minutinhos. Então, é rapidinho, você hidrata o cabelo lá no chuveiro mesmo, três minutinhos. E hoje, gente, eu tenho que gravar um vídeo pra vocês, que inclusive esse vídeo que eu vou gravar hoje, ele já deve ter saído aqui no canal, tá bom? Então, você que está vendo esse vídeo aqui, já corre pra ver desse vídeo que eu estou falando agora. Que vai ser, gente, testando maquiagens. Que vai ser testando algumas maquiagens da Sheik, que chegou aqui em casa ontem, entendeu? Só que chegou mais de tarde. Então, eu decidi gravar o vídeo hoje delas. E eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, só as caixinhas mesmo que veio as maquiagens. Não comprei muitas coisas, não. Foram pouquíssimas coisas mesmo, entendeu? Mas é só pra dar uma testadinha em produtos que eu estava bem interessada em testar. Então, eu vou gravar esse vídeo testando pra vocês, que eu estou muito ansiosa. E eu vou gravar esse vídeo hoje. Então, mas antes desse vídeo sair, ele já vai ter saído, tá? Esse vídeo que eu estou falando agora com vocês já vai ter saído no canal. Então, corram lá pra ver esse vídeo. Então, gente, aí eu vou mostrar pra vocês as caixinhas que eu deixei em cima da minha cama. Porque eu vou gravar esse vídeo hoje. Ai, eu estou ansiosa. Gente, olha aqui os produtinhos que eu falei com vocês. Bom, eu não peguei muita coisa. Eu só peguei algumas coisinhas que eu estava realmente muito curiosa pra testar, entendeu? Eu estava bem interessada, assim. Não vou falar aqui nesse vídeo pra vocês o que é cada coisa. Mas quem já comprou essas maquiagens na Shein já deve saber o que que é, né? Aí aqui já dá pra ver que é a esponjinha, que é um... Aquele rolinho Jade, sabe? Gente... Ai, eu estou muito ansiosa pra testar com vocês essas coisinhas. Então, já saiu o vídeo aqui no canal, como eu disse. Então, quem quiser ver, já corre lá. Já entra aqui no canal e já corre lá pra ver o vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Então, essas são as coisinhas que eu vou testar com vocês hoje, tá? E olha aqui, gente, a caminha que eu falei com vocês. Eu já arrumei o travesseirinho da Tonsi. Travesseirinho da Tonsi aqui. Aí eu já arrumei a cama bonitinha. E eu estou super ansiosa pra testar esses produtinhos. Sinceramente. Bom, gente, já vou tomar meu banho. Que eu aproveito e já lavo meu cabelo, como eu disse pra vocês. E aí ele também já aproveita e seca. Que aí quando eu for gravar o outro vídeo, ele já vai estar sequinho. Entendeu? Aí vai ser melhor pra gravar o vídeo. Que não tem como gravar nessas condições aqui, não é mesmo? Misericórdia. Aí eu vou mostrar pra vocês os... Os produtinhos que eu vou usar no meu cabelo. Tá bom? Então, para lá. Aí, gente, de shampoo e de condicionador. Eu vou usar esse daqui. Que eu não sei pronunciar. Não é retrô. 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 É retrô. Que é esse de mandioca que a gente está usando agora. Que ele é 12 em 1, gente. Que ele tem hidratação, força, brilho, crescimento, resistência, maciez. Flexibilidade, antifreeze, proteção da cor. Antiage. Facilita escovação. Previne danos. E pontos duplas. Aí a gente está usando no momento esse shampoo e esse condicionador. Que é de 1 litro, gente. É o tamanho desse trem. Menino. Agora eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu vou usar. Que é aquela de 3 minutinhos que eu disse pra vocês. E a máscara vai ser essa daqui da Biohair. Biohair, eu não sei, né? Essa é essa bomba. Aí é igual eu disse pra vocês. Deixe 3 minutinhos no cabelo. E aí ela já dá uma... Ela é de quê, gente? Ela nutre, hidrata e revitaliza. Então já dá uma boa ajudadinha no nosso cabelito. Só 3 minutinhos e já está ótimo, né? Então eu vou tomar meu banho agora. Bom, gente. Terminei aqui. Deve tomar meu banho. Já passei meus produtos pós-banho. Tô com a toalha na cabeça ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei. Vocês já sabem, né? Os produtinhos que eu uso pós-banho. Mas eu sempre tô aqui mostrando pra vocês, né? Que eu sou dessas. Então vou mostrar pra vocês agora os produtinhos. Ó, aqui são os produtinhos que eu uso, né? Esse aqui é o hidratante da paixão que já tá acabando já, coitada. Que ele... Ai, é loucura. Que eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Eu uso do branquinho, que é esse, e do roxo. Terce da Nivea, que eu uso... Esse aqui eu uso no corpo inteiro. Esse daqui eu uso só no pezinho, que ele é mais hidratante, sabe? Aí ele fica mais... Aquela coisa mais... Mais sem melecada, sei lá. Melecada. É um hidratante que não seca. Igual esse daqui seca. Esse daqui não seca, não. Aí fica aquela coisa meio peguenta. Aí eu não gosto. Aí eu uso só no pé. Aí aqui é o óleo incorporado da paixão também, que eu uso. Aí eu passo o desodorante da Monange. E o meu perfuminho da Luna, que eu uso. Então agora bora, né? Nossa, ficou escuro, gente. Ó, pai. Voltou, voltou um pouquinho. Agora bora arrumar essa jubinha aqui. Que linda, linda. Bom, gente. Já tô aqui no banheiro. Vou repartir meu cabelo pra eu poder pentear ele, sabe? Gente, eu uso essa escova aqui, ó. Porque essa é aquela que não tem aquelas bolinhas na pontinha. Porque aquelas bolinhas fazem quebrar o cabelo, tá? Então eu optei pegar essa que ela não tem as bolinhas, entendeu? Porque aí não quebra o nosso cabelo. E essa escova, ela não desembaraça nó, sabe? Então quando tiver algum nozinho no cabelo de vocês, não usa essa escova. Usa um pente pra desembaraçar, pra tirar o nó. E aí depois vocês continuam com essa daqui. Porque essa aqui não desembaraça nó, pelo amor de Deus. Aí, gente, eu já coloquei uma roupinha, né? Também. Porque já que eu vou gravar o outro vídeo, aproveitei e já coloquei uma roupinha pra me gravar o outro vídeo depois, né? Que meu cabelo secar. Então bora lá pentear esse cabelo, né galera? Pelo amor de Deus. Ó, de baixo pra cima, tá? Que a gente vai desembaraçar no cabelo. Bom, gente, desembaracei aqui o meu cabelinho, né? Como vocês viram. Agora eu vou aplicar o tônico. É, agora a gente tá... Ui, tá passando. Agora a gente tá usando esse tônico aqui, que é o tônico poderoso, sabe? Gente, que tônico é esse, galera? Deixa eu ver se tá focando. Tá. Esse tônico é maravilhoso. A gente tá usando aquele adubo cabelar. Então a gente ainda usa ele. Só que aquele potinho que eu gravei, da última vez já acabou. Aí a gente agora tá usando esse tônico poderoso. Que é tipo assim... É, tudo de uns cabelo. Daí o que eu faço? Ele é de spray, ó. Aí eu pego, reparto o cabelo no meio. Aplico, ó. No meio da raiz do cabelo. Venho massageando, né? Porque o tônico a gente aplica assim. A gente vem massageando. Ele tem um cheirinho mais ácido, sabe? Tipo de laranja. Muito gostoso. Ó. Apliquei no meio. Aí agora eu abro um pouquinho aqui, ó. Aplico aqui também. E a gente vem massagear também. Do outro lado a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Olha, a gente vem massageando o tônico. E pronto. Agora é só deixar o cabelo secar com ele ali mesmo. Gente, a gente tá gostando bastante desse tônico, eu e minha mãe. E aquele adubo capilar, gente, esse aqui é mais caro. Bem mais caro do que aquele adubo capilar. Aquele adubo capilar, ele é o quê? 14 reais? 14 e alguma coisa. Muito mais barata. E ele dá muito efeito também. Ele ajuda muito. Mas esse também é muito bom. Mas aquele adubo capilar é mais baratinho. E também ele dá o efeito também. O mesmo efeito. Diquinha pra vocês. Bom, gente. Agora eu vou ir almoçar. Eu vou pegar o meu almoço. Acho que eu vou pegar o macarrãozinho. O molho branco que a vovó fez. Aí eu vou pegar pra me almoçar. A câmera tá meio diferente, gente. Porque eu tô com ela ao contrário, tá bom? A luz não tá tão boa. Porque a porta tá ali. Então tá meio que contra a luz, né? Então eu vou almoçar. Depois do almoço eu acho que eu já vou gravar o vídeo. E aí depois a gente vai dar continuidade no nosso blogzinho. Gente, terminei de almoçar. Já escovi meus dentinhos. E agora, gente. Eu vou arrumar as coisas aqui no meu quarto. Pra gravar o vídeo. De testando algumas maquiagens da Shen. Eu vou gravar o vídeo agora. E assim que eu terminar. Eu volto aqui pra falar com vocês que eu terminei. E eu acho que a vovó vai querer ir no supermercado. Pra comprar algumas coisas que tá faltando lá em cima na casa dela. Entendeu? Então se realmente a gente for, vocês vão comigo, né? Porque é o vlog de um dia comigo. Então eu vou agora arrumar as coisas aqui no quarto. Pra eu já começar a gravar o vídeo. Tá bom? Então bora lá, né? Porque aqui é a boguleira de vocês que trabalham. Gente, voltei aqui, ó. Glow up da gata, tá? Ó, já testei as makes. E tipo assim... Vocês vão ver. Vocês vão ver o meu... Como que fala? Como é que fala? Ai, eu esqueci. Mas vocês vão ver o que eu falei no final do vídeo. O que eu realmente gostei. Mas tipo assim, gente. Já vou falar aqui mesmo que eu não aguento. Gente, tipo assim. São maquiagens ótimas, entendeu? E agora eu e Tonsi já estamos indo para o supermercado. Igual eu disse pra vocês. Ela... Ela tava querendo ir, né? No supermercado. Porque precisava de comprar algumas coisinhas que faltavam. Então nós já estamos indo. Nós vamos pegar o Uber. Aí assim que chegar lá no shopping. Eu volto a gravar pra vocês. Tá bom? Então ele vai pedir o Uber. E já tá indo. A gente acabamos de chegar aqui no shopping. Né, Tonsi? Né? Aí a gente tá aqui na farmácia. Que a vovó vai ter que comprar remédio. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Sempre tem que comprar um remédio, né? Não pode não. É, mas é pro vovô. Aí a gente vai aqui. Daqui a gente vai na minha festa. Porque a gente quer gravar um vídeo pro canal. Que é muito legal. Aí a gente vai caçar, pegar uva, algumas coisas pra comprar lá. Entendeu? Então quando a gente terminar de resolver isso, eu volto com vocês. Pegamos tudo que a gente precisava. Ó, cestinhas cheias. E ainda ganhei um caro médio de Fini. Mostra, vovó. Cadê? Pega ele aqui pra mostrar. Ele aqui, ó. Caro médio da Fini aqui, ó. Rosa, vovó. Rosa? Olha. Não, a gente tá meio amarelo nessa lua, né? Olha. Aí, gente, ó. Eu ganhei um caro médio da Fini. Tá em promoção, ele não tá? Tá. Aí agora já vamos pagar, né? É. Pra nós somos. E depois a gente vai o que, vovó? Mil e uma festa. Pra quê? Vai ver um negocinho de um vídeo aí, hein? Que vem por aí, né? É. Chegamos aqui na Mil e uma festa. Na Tonsinha. Agora a gente vai procurar algumas coisinhas, exatamente. Pra ver, pra ver o que a gente vai caçar. A gente tem coisinhas pra caçar, né, Lola? É. Tem coisinhas. Então eu não vou gravar muito não, porque senão vai ter spoiler aí do vídeo pra sair. Isso é mesmo. Gente, saímos ali numa festa. Não achamos o que a gente queria achar. Agora a gente tá vendo tudo bem, né? Porque a bonitinha tem compra pra fazer, né? É como balanço pra gente tapotando. Como sempre, vocês já conhecem a peça. Aqui não dá pra toda hora ficar gravando, né? Aí a gente, quando ela já estiver com o carrinho finalizado, eu volto com você, né? Gente, só um relato pra vocês. Ela já tá no segundo carrinho dela. Tá? Segundo. E nós vamos voltar de Uber. Ela não sabe o que é Uber. Aí, olha aqui. Sem mentira. Ela já fez um que tá parado lá. Olha aqui. Isso aqui tá sem nada. É, qualquer coisa. Quase nada, viu, gente? Gente, já passamos a compra toda, entendeu? A gente ia estar aqui. E parou o quê? Pra comer pastel, né? Eu peguei um só, porque eu tô de dieta. Ela pegou os dois dela. E eu peguei um pastel e um suquinho de uva. Aí, depois, a gente vai pedir um Uber. Aí, assim que a gente chegar em casa, eu gravo pra vocês. Porque ficar gravando, assim, na rua é meio ruim, né? Vamo, vamo, vamo. Aí, quando a gente chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. O povo chega em casa, graças a Deus. Graças a Deus. Acabei de chegar em casa, ajudei a vovó a descer com as compras. O Uber aceitou trazer as compras. Graças a Deus. Foi super de boa. Demorou pra gente descer, né? As compras com tudo e tudo mais. Mas, deu certo. Cheguei em casa agora. Cansei. Já corri pra colocar meu celular pra carregar. Começou lá, tava 1%. 1% de bateria. Aí, eu cheguei a organizar as coisas. Ajudei a vovó a colocar as compras lá na cozinha. Aí, daqui a pouco, eu vou subir pra me fazer alguma coisinha pra me comer, né? Porque eu só comi o pastelzinho. Só que aí, eu vou comer minhas coisas que, tipo assim, entram na minha dieta, né? Que é o sanduíchinho integral, né? Sanduíche natural, na verdade. E também... Eu ganhei uma tijelinha, né? Que então, você me deu uma tijelinha bonitinha. Eu vou mostrar pra vocês. Que aí, eu vou fazer com um pouquinho de iogurte e granola. Olha, gente, o carmese que ela me deu é de beijo. É que é carmese da Afine. Ela me queiu, tá? Eu sou chique, bem. Ai, meu Deus. Olha. Ai, que lindinho. Vamos ver. Nunca nem abri, nunca nem vi, tá, gente? Esse carmese. Ele tava na promoçãozinha hoje. Deixa eu ver. Olha, ele é rosa. Gente, tem super o cheiro da balinha de beijinho. Gente. Vamos olhando. Ele deixa rosa a boca, será? Eu tô olhando pra cá, por causa do espelho, tá? Deixa eu ver. Olha. Ó. Ele deixou rosa. Hum, que bonitinho. Olha. Gente, minha maquiagem está intacta. Intacta. Sinceramente. Videozinho já tá no meu canal, tá? Vai lá ver o videozinho que eu testei as makes da Shein. Já falei isso mesmo mil vezes? Já. Mas é pra vocês irem lá ver, entendeu? Hum. É, o gosto não tem da Afine, não. Mas o cheiro é. Gente, é surreal o cheiro. O cheiro é real de beijinho. Hum. Ele hidrata muito bem a boca. Ó. Tô chique, bem. Eu não vou jogar a caixinha fora, gente. Tenho dó. Vou jogar lá fora, não. Ah. Aí, gente. Agora eu vou subir. Pra me preparar meu cafezinho, entendeu? Comer meu lanchinho integral. Comer o iogurte e minha granola. Hum. Gente, me perdoem. Eu ainda não me acostumei a ficar olhando pra câmera, ó. Tô olhando pra câmera. Tô olhando pra vocês agora, ó. Agora tô olhando pra cá. Que óbvio. Ah. Olha a bonitinha ali. Chegamos da compra, né, Tosse? Mordão. Olha isso aqui, gente. Agora é a hora da luta. Olha isso aqui. A gente desceu com isso aqui tudo do Uber, tá? Tudo do Uber. Isso aqui é porque ela ainda já desvaziou um pouco, tá? Tem coisa aqui, tem coisa ali. É. Nossa, o Deus. Agora eu vou comer o meu lanchinho aqui que eu vou fazer com vocês, né, Tosse? Gente, eu vou fazer aqui o meu lanchinho com vocês, entendeu? Eu tenho que fazer rápido porque o meu celular tá descarregando. E tá mais claro, gente, quando eu aumentei a iluminação do celular. Se ficar meio ruim, desculpa. Porque a cozinha é escura aqui, entendeu? Ó, aqui. Eu vou comer esse sanduichinho que é natural. Esse aqui é de três queijos. Olha aquela vasilhinha que eu ganhei. Tosse me pegou. Olha, eu achei que ela é um bom. É um bom, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu quero... Eu vou colocar o iogurte. Esse iogurte aqui, gente, é vitamina, né? Mas é iogurte. Eu falei iogurte. É que ele tem banana, mamão, maçã. Eu vou colocar um pouquinho. Ó, ele tá aberto. Só é porcina, né? É teclarex feco, né? Vou por, com certeza. Amei. Ai, ai. Deixa eu abrir ele aqui. Ai. Ai. Ai, eu tenho que chacoalhar. Vou chacoalhar aqui agora. Vou chacoalhar. Deixa eu me dar uma colherzinha. Colher normal. Deixa eu te dar uma colherzinha. Aí eu vou colocar aqui o iogurte no bolzinho. Ó. Não tanto, porque eu não tô com tanta fome assim também. Mas eu tô com fome, entendeu? Porque eu vou comer o sanduichinho natural. E aqui a granola. Que é da marca Jasmine. Ó, que loucura. Como é que abre isso aqui? Não, bô. Mas tinha que tentar... Aqui, ó. Aí, ó. Ué, que loucura. Ele trava, né? Trava. É, que loucura. Trava. Olha, gente. Tem castanhas essas daqui. Não, é porque eu pensei que não travava, tá? Acredita? Não. Porque ele ficou meio estranho. Falei, ih. Ó, gente. Aí no cafezinho, só que é de café da noite, tá? Café da noite. Porque nós não jantamos, nós só tomamos lanchinho. Aqui, ó. Olha, ó, bonito. E o iogurte com cereal. Já que eu tô na dietinha, ó, eu misturo. Não vem de macacção gigantesco. Gostei. Ó. Misturinho, misturinho. Misturinho. Agora é só comerzinho. Muito bom. Não. Falei, né? Não. Não. Vem de uma castanha, babá. Hum. Delícia. Aí agora, vou comer. E depois vou terminar de colocar na sala pra carregar. Oi, minha gente. Calma. Calma. Eu vou explicar. Eu vou explicar o que aconteceu. O que rolou. Vou trazer atualizações pra vocês. O que acontece. Mostrei pra vocês eu fazendo o meu lanchinho que eu ia comer. Beleza. Aí, nisso, eu deixei meu celular carregando. Porque ele estava 1% de bateria. Ele estava 1% de bateria. Aí, beleza. Minha mãe chegou e a gente já estava super atrasada pra academia. Super atrasada. Entendeu? Aí, a mamãe chegou. A gente foi correndo trocar de roupa e já foi pra academia. Eu, normalmente, não levo o celular pra academia pra não ficar, tipo assim, me dispersando das coisas, entendeu? Então, eu gosto de não levar o celular pra me ficar focada nos exercícios. Porque, senão, eu vou ficar toda hora querendo mexer no celular. Aí, eu não levo. Mas, normalmente, quando eu gravo o vlog, eu venho falar pra vocês, né? Que eu vou... Só que o meu celular estava 1% de bateria, entendeu? Ele não tinha carregado ainda. Porque a minha mãe chegou bem na hora. Depois que eu terminei de comer, ela chegou. E aí, a gente teve que sair correndo. Porque eu já estava na hora da academia. Entendeu? Porque aqui, ela fecha às 10. E aí, a mamãe chegou. Era 8 e pouca. Né? E aí, até a gente arrumar isso. Mas a gente arrumou rápido. E a gente já foi correndo pra academia. Porque a gente já estava super atrasada. Cheguei agora. Já estou toda descabelada, né? Porque eu cansei e suei, sinceramente. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Vou tirar essa maquiagem. Vou passar, inclusive, o meu... Esse restinho desse sabonete da Ketine. Tá vendo que tem um restinho. Eu vou terminar de... Tô terminando de usar ele. Tô tentando terminar ele. E eu acho que eu vou usar... Essa minha esponjinha que tem muito tempo que eu não uso. Essa aqui, ó. Que ela é pra limpar o rosto mesmo. Então, eu vou usar esses dois produtinhos. Depois eu venho... De banho tomado. Com os produtinhos que eu normalmente passo, né? No meu pós-banho. E aí, eu venho passar água micelada no meu rosto. Hidratante, hidratante labial com vocês, tá bom? E venho me despedir também. Então, agora eu vou tomar meu banho. Pra tirar esse suor do corpo. Porque eu tô muito cansada. Porque hoje em dia eu fico rindo. Vocês viram. Então, daqui a pouco eu sou de volta. Gente, voltei. Acabei de tomar meu banho. Graças a Deus. Vou colocar o óculos aqui pra cima. Pra me fazer as coisinhas do meu rosto. Vou pegar aqui o espelhinho. Pra eu poder fazer, gente. Sinceramente, viu? Fala pra vocês. Cansei. Cansei, tá? Meu nariz é no pio. Não sei porquê. Não sei porquê, mas não é isso. Mas ele tá entupindo bastante nesses últimos dias. Vou usar a água micelada da Zacari, tá? Tenho entupindo bastante nesses dias. Porque o que acontece? Eu não sei se eu já contei pra vocês. Não sei se eu já contei nesse vlog pra vocês. Que tem uns vizinhos aqui. Os vizinhos, não. Ou o vizinho. Que ele fica com fogo. Toda vez, todo dia, praticamente, ele coloca fogo. Em folhas, em pneu, em mato. E tipo assim, eu não posso com fogo. Eu não posso com poeira. Eu não posso com essas coisas. Aí, se eu já espelhar atrás, ele colocou fogo. Pneu, no pneu, no mato. Não sei o que ele fez, não. Ele pôs fogo. Aí, você já dá pra ver, né, minha filha? Meu nariz entupiu. Tipo assim, tava já quase a noite. Já tava a noite, porque a gente tava indo pra academia. E nisso, eu tentando fazer os aparelhos, né? Que eu tinha pra fazer lá na academia. Tipo assim, minha respiração simplesmente tampou. Tampou. Eu tive que ir lá pra fora, pegar um ar pra ver se a respiração minha voltava. Até que ela voltou e aí, mas aí quando eu cheguei em casa, também, meu nariz já tava todo tampado. Entendeu? Vou passar o hidratante noturno da Max Love no meu rosto, tá bom? Aí, minha respiração já tava toda tampada. E aí, depois desse dia, minha respiração não foi uma das melhores. Mas ela tá melhorando bastante. Aí, eu fico nesse funga-pumba. Por conta desse desse dia, eu tô com a respiração de você, meu. E hoje, né? Aí, de tarde, eu e a vovó, a gente foi lá no shopping pra ela comprar as coisinhas que estavam faltando pra ela aqui em casa. Na casa dela, na verdade. Pra ela comprar as coisinhas dela que estavam faltando de comida, né? Tudo mais. Tipo assim, mais de verdura, essas coisas. Aí, até a gente esperar o Uber. O Uber custou aceitar a corrida. Vou passar o Carmelhozinho, que eu ganhei dela hoje. Ele custou aceitar a corrida hoje. O Uber custou mesmo. Aí, a gente ficou lá sentado o tempão. E aí, a gente chegou. Aí, a gente desceu com as compras. Até que o moço também ajudou aí a gente a descer com as compras também. Só ali na frente do portão, né? Depois, a gente teve que entrar com as compras pra dentro, né? Porque ele não entrou, ele... Óbvio, né? Ele só deixou as compras. Ajudou a gente a colocar as compras no portão. E aí, depois a gente que pôs as compras pra dentro, né? Aí, assim que a gente desceu a compra. Ela já foi arrumando. Tanto é que eu até mostrei pra vocês também na hora que eu fui fazer o meu... O meu e-or-kut com miranol. Aí, a mamãe chegou. E aí, como eu falei pra vocês, a gente já tava super atravada pra ir pra cadeirinha. E a gente foi, tá? Porque nós... Nós a gente é focada nos treinos, entendeu? Aí a gente foi, só que tipo assim, hoje era braço. Até que o treino de braço é bem rápido, né? É mais rápido do que o treino de perna. Então, foi rapidinho. Mas agora o que eu quero é deitar na minha cama. Óbvio. Então, gente, ó. Já limpei minha pele. Até passando o carmete. Agora é deitar na minha cama, graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.